Aldenor Marques da Silva, 44 anos, foi preso por tráfico de drogas em um bar localizado na rua Benedito Inocenso com a rua Iguaçu, bairro Socialista, Zona Leste, Porto Velho. Os policiais chegaram até o local após denúncias de populares. Indagado ao proprietário do bar sobre a droga, ele disse que abriu recentemente o estabelecimento comercial e o movimento estava fraco. Então, ele mudou para o ramo do tráfico, porém, acabou preso. A polícia flagrou o momento em que Aldenor estava passando dois invólucros de cocaína para um usuário de drogas. Durante a abordagem, foi localizado com ele a quantia de R$ 176. No interior do bar, foi localizado um cofre de plástico, onde foi encontrado mais 14 invólucros de cocaína. Na residência, aos fundos do bar, foram encontrados duas meias infantis, sendo que em uma havia 20 porções e em outra meia foram localizadas mais 5 porções de cocaína. O usuário de drogas confirmou ter adquirido a droga com Aldenor pela quantia de R$ 20. O homem foi preso e levado até a delegacia central. As marcham de Tafarel Silva, John Silva para o plantão de polícia, o retrato da realidade sem retoques. O serviço e sevente. O serviço e sevente. Então, principalmente, mostragem são os dados.